Música Aqui então eu tenho o traçado da saia pétala infantil, por incrível que pareça é somente isso O detalhe maior tá na hora da costura, então é um áudio bem básico, mas que vocês vão ver que fica um modelo incrível Aqui eu tenho a medida do cos, na verdade a pala, que ela vai ser dobrada ao meio e vai ter uma dobra aqui de tecido Então eu já cortei com o valor de dobrar ao meio e não tem folga de costura, tá gente? Isso aqui eu acrescento só na hora do corte Então aqui eu coloquei 11cm, lembrando que esse modelo é pra criança de um ano a um ano e meio Mas você pode tirar, medir a circunferência da cintura, da barriguinha da criança que você vai fazer Ou você pode fazer medidas tabeladas também Aqui eu vou colocar, provavelmente eu vou ter que fazer um ajuste de elástico na parte de trás Coloquei aqui 10cm, na verdade 11cm de altura, tá? Um cos de 5,5cm Aí aqui na metade a gente vai fazer um pique, porque isso aqui vai ser vincado ao meio, né? Então aqui eu tenho dobra do tecido, centro frente e centro costas Aqui é o fio, eu vou cortar essa peça aqui duas vezes na dobra do tecido Vai ficar uma parte inteira pra frente e uma parte inteira pra trás Lembrando que essa aqui, a parte de cima, é a parte que vai dobrar pra dentro do cos Então eu vou contar a minha altura só esse primeiro aqui Esse primeiro retângulo Então o total da minha saia, eu quero que ela tenha 26cm Já contando com o acabamento de bainha aqui Então pra fazer a parte de baixo da saia, eu tenho que descontar do valor total O que eu já coloquei no meu cos Então pra completar o valor aqui, eu tenho que colocar 21cm Mas isso vai depender da altura da criança também, tá gente? Pra Maria Antônia, que não tem nenhum metro de altura, ficou bom Aí eu vim aqui, eu nem marquei, mas eu vou dizer pra você que tem 8cm marcados de baixo pra cima Só que eu vim direto com a régua Se você quiser fazer a mão livre, marcar e depois vir arredondando Então aqui eu vim com uma régua curva Aqui vai ser a dobra do tecido Então isso aqui vai replicar pra cá Vai ficar como se fosse uma pétalazinha dos dois lados arredondado Aqui em cima, a gente vai bater umas preguinhas Porque eu quero que esse efeito de pétala se repita 6 vezes Então eu vou cortar 6 vezes na dobra do tecido Fio reto Só isso Tenho aqui as 6 partes que vão compor a roda da saia Eu vou fechar aqui algumas preguinhas bem aleatórias Tô fazendo uma preguinha de 2cm pra cada lado Vou fazer 3 em cada pétalazinha dessa E só vou fechar no alfinete pra poder ver se essa medida vai ser legal A gente vai finalizar só depois na prova Se você quiser marcar, fazer piques, pode fazer, mas eu tô fazendo bem a olho Pronto, agora que eu tenho todas as partes já marcadas Vou agora chulear o contorno de todas elas no overlock Pronto, todas as partes estão chuleadas Se você quiser pode deixar assim Mas eu vou virar no avesso aqui a largura do acabamento E fazer uma bainha no contorno de todas as partes Pronto, todas as peças estão feitas as bainhas Agora eu vou unir sobrepondo em 1cm cada uma das partes Eu ainda não finalizei essas pregas aqui Porque eu preciso ver no corpo dela Fazer a prova E ver se eu preciso soltar um pouquinho mais Abrir um pouquinho mais essas pregas Ou se eu preciso apertar um pouco mais Ou até mesmo desconsiderar alguma dessas partes aqui, né? Então eu só posso finalizar depois da prova Aqui eu tô só preparando a peça Vai ficar assim Uma florzinha Olha que linda, gente Então aqui eu vou soltar uma dessas partes Fazer a prova pra ver se a medida da cintura tá ok Pra poder passar uma costura em todo esse contorno aqui Pra poder, além de fixar as pregas Unir uma parte na... Tá certinho, fiz a prova Agora eu vou passar uma costura em toda a volta, como eu falei Pra poder fixar todas essas peças E em cada uma das pétalas Eu vou costurar reto Em 5cm Pra ela não ficar toda aberta Então em cada um dos encontros Eu vou fazer uma costurinha reta Pra deixar a saia mais fechadinha E não voar tanto quando bater o vento Passei uma costura em todo o contorno da cintura E como eu falei Em cada um dos encontros de sobreposição das pétalas Eu fiz uma costurinha Pra poder deixar essa saia um pouco mais fechada Então, ó Costurei mais ou menos esse tantinho aqui Tá? E olha que graça, gente Tá muito linda, né? Então, eu fiz o seguinte Eu cortei um cós pra frente Aqui eu tenho metade da cintura dela certinha ali da barriguinha, né? Com 1cm de folga de costura pra cada lado Mas na parte de trás eu cortei bem maior Quase um desse a mais Pra poder eu franzir e deixar essa peça mais confortável pra colocar e tirar Então, na peça de trás eu vou colocar elástico Então, eu vou colocar um elástico na bandinha de dentro E outro na metade de fora A medida do elástico eu coloquei, olha Dois dedinhos a mais do que a metade E eu vou costurar pelo avesso Tenho aqui esse resultado, ó Agora eu vou dobrar na metade E aí vai ficar uma cheirinha de elástico de um lado E o outro do outro, tá? Se você quiser, você pode colocar mais uma em cada lado Mas o que eu quero mesmo é só deixar essa possibilidade de ajuste Eu vou abrir aqui E vou colocar direito com direito com o cós da frente E vou costurar nas laterais O que eu quero mesmo é só deixar essa possibilidade de ajuste Agora é só revirar e tá pronto Olha que coisa mais linda, gente É só deixar essa possibilidade de ajuste E aí